E tome forró É pra tuzão Ah, o limão do forró Se balança, se balança MB Divulgações O moral da Bahia Um e dois E quem é que balança o forró Todo mundo gosta, eu tô muito doido Eu tô muito doido e a pegada é segura Eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais, quem é que balança o forró Todo mundo gosta, eu tô muito doido Eu tô muito doido e a pegada é segura Eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa Todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais O que chama, 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 chama a menina Pra dançar, pra dançar, pra dançar E pra dançar com o dedo na boca Que pode começar a rebolar Rebola e rebola e rebola e rebola e rebola Todo mundo gosta, eu tô muito doido e a pegada é segura Eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E quem é que balança o forró Todo mundo gosta, eu tô muito doido e a pegada é segura Vamos mostrar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais É alemão no forró, balançando todo o forró Bora mexer, moça E quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar Com o dedo na boca e pode começar a rebolar Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar e rebolar Todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa, todo mundo gosta, eu tô muito doido Eu tô muito doido, olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Tchau, tchau E tome forró É pra dançar Alemão do forró Bora moçada que alemão do forró, volume 6 Se balança, se balança Quem bota o povo pra dançar, alemão do forró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vê esse partidão que tá lotado de mulher Quem bota o povo pra dançar, alemão do forró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vê esse partidão que tá lotado de mulher Tem um amigo alegro dado na morena Tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra frente e vai pra trás Tem um cowboy alegro dado na morena Tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra frente e vai pra trás Ai, 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 ai Cheio que ela dança, ela vai matar papai Ai, 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 ai Cheio que ela mexe, ela vai Quem bota o povo pra dançar, alemão do forró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vê esse partidão que tá lotado de mulher Quem bota o povo pra dançar, alemão do forró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vê esse partidão que tá lotado de mulher Banda! Alemão do forró Quem bota o povo pra dançar, alemão do forró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vê esse partidão que tá lotado de mulher Quem bota o povo pra dançar, alemão do forró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vê esse partidão que tá lotado de mulher Tem um bebinho alegro dado na morena Tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra frente, vai pra trás Tem um cowboy alegro dado na morena Tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra frente Ai, 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 ai Cheio que ela mexe, ela vai matar papai Ai, 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 ai Cheio que ela dança, ela vai matar papai Vai, ai, ai, ai Cheio que ela mexe, ela vai matar papai Ai, 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 ai Cheio que ela mexe, ela vai matar papai Quem manda o povo pra dançar, alemão do forró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vê esse partidão que tá lotado de mulher Quem manda o povo pra dançar, alemão do forró Pode balançar, pode balançar Que todo mundo gosta, todo mundo quer Vê esse partidão que tá lotado de mulher Valeu! Ela me disse vai, 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 vai Que não me quer mais, vai, 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 vai Ela me disse vai, 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 vai Que não me quer mais, vai, 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 vai Eu que já fiz ela chorar, hoje choro por ela Tá difícil de acreditar, tô parado na tela Tá me dando troco, ela só me maltrata Já fui louco, já fui louco, hoje soube irá matar Vai, 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 vai E não me quer mais, vai, 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 vai Ela me disse vai, 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 vai E não me quer mais, vai, 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 vai Eu que já fiz ela chorar, hoje choro por ela Tá difícil de acreditar, tô parado na tela Tá me dando troco, ela só me maltrata Já fui louco, mal, hoje soube irá matar Vai, 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 vai E não me quer mais, vai, vai, vai Barro limão do forró Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando, danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando, danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse gingado é só seu, neném Rebola, bola, rebola, rebola, vem Que desse jeito eu vou ser seu, neném Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse gingado é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem Que desse jeito eu vou ser seu, neném Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando, danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando, danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse gingado é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu vou ser seu, neném Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse gingado é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu vou ser seu, neném Eu tô com medo de me apaixonar Nossa menina tá mexendo comigo Vai rebolando, danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo E desse jeito tá correndo perigo E eu tô com medo de me apaixonar Se a menina tá mexendo comigo Vai rebolando, danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse gingado é só seu, neném Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu vou ser seu, neném Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse gingado é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu vou ser seu, neném E desse jeito eu vou ser seu, neném Vem lançar, correr, o forró caprichado Se mexe, se mexe, se mexe E tome forró Não tem forrozeiro mais estiloso que eu Não tem cantor, raparigueiro que nem eu Escrevendo, leu comigo, o palco meu Sapatinho e pegador, nesse forró só tem eu Não tem forrozeiro mais estiloso que eu Não tem cantor, raparigueiro que nem eu Escrevendo, leu comigo, o palco meu Sapatinho e pegador, nesse forró só tem eu Só tem eu, só tem eu, safadinho e pegador Nesse forró só tem eu, só tem eu, só tem eu Safadão e pegador, em linhário só tem eu Aonde chega todo mundo quer dançar O meu forró que faz o povo balançar Agarradinho, molhadinho de suor Embaixo pegando o fogo cada vez fica melhor Aonde chega todo mundo quer dançar O meu forró que faz o povo balançar Agarradinho, molhadinho de suor A mulher anda dançando com o alemão do forró Só tem eu, só tem eu, safadinho e pegador Nesse forró só tem eu Não tem forroceiro mais estiloso que eu Não tem cantor, raparigueiro que nem eu Escreveu no leu comigo o porco meu Safadinho e pegador, nesse forró só tem eu Só tem eu, só tem eu, só tem eu Safadinho e pegador, nesse forró só tem eu Só tem eu, só tem eu, safadinho e pegador Nesse forró só tem eu, só tem eu, só tem eu Só tem eu, safadão e pegador, em linhário só tem eu Aonde chega todo mundo quer dançar O meu forró que faz o povo balançar Agarradinho, molhadinho de suor A mulher anda dançando com o alemão do forró Só tem eu, só tem eu Safadinho e pegador, nesse forró só tem eu Só tem eu, só tem eu, safadinho e pegador, capixaba só tem eu Alemão do forró, o rei do forró, capixaba Quando ela dança, fica acelerado o meu coração Tô ficando louco, louco de desejo e de paixão Eu vou beijar a sua boca, você vai ficar louca, toda vez que eu te beijar Quando eu beijar a sua boca, você vai ficar louca, você vai se amarrar Quando ela dança, sensualizando me mata de prazer E nesse forró, eu quero dançar agarradinho com você Eu vou te roubar um beijo, matar o meu desejo, desejo de te amar Eu sei que você tá querendo, tá todo mundo vendo, você vai se amarrar Ah, 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 você vai se amarrar Ah, 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 você vai se amarrar Quando ela dança, fica acelerado o meu coração Tô ficando louco, louco de desejo e de paixão Eu vou beijar a sua boca, você vai ficar louca, toda vez que eu te beijar Quando eu beijar a sua boca, você vai ficar louca, você vai se amarrar Quando ela dança, sensualizando me mata de prazer E nesse forró, eu quero dançar agarradinho com você Eu vou te roubar um beijo, matar o meu desejo, desejo de te amar Eu sei que você tá querendo, tá todo mundo vendo, você vai se amarrar Você vai se amarrar Você vai se amarrar Você vai se amarrar Ah, 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 você vai se amarrar A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se eu chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Teu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Nem me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena em te entender A vida não tem graça sem você Vou abrir o paredão e bota esse som Faqueiro quer ouvir de novo aquele som Foro, foro, poro, bom, bom Foro, foro, bom, bom Ou abre o paredão Não me importa esse som Foro, foro, bom, bom Foro, foro, bom, bom Galera quer ouvir de novo esse som Foro, foro, bom, bom Foro, foro, bom, bom Vai no pezinho Só no passinho, só no passinho Vou pegar na fivela, bate na budina O som do momento a mulherada cai em cima Vai no pezinho Só no passinho, só no passinho E pega na fivela, bate na budina Só no momento a mulherada cai em cima Toca sanfoneiro, o balanço novo O som tá gostoso, o som tá gostoso Toca sanfoneiro, o balanço novo Passinho do vaqueiro, tá na boca do povo Toca sanfoneiro, o balanço novo O som tá gostoso, o som tá gostoso Toca sanfoneiro, o balanço novo Passinho do vaqueiro, tá na boca do povo Rascar! O rei do forró, o rei do forró, capixaba Vai no pezinho Só no passinho, só no passinho Pega na fivela, bate na budina O som do momento a mulherada cai em cima Vai no pezinho Só no passinho, só no passinho Pega na fivela, bate na budina O som do momento a mulherada cai em cima Toca sanfoneiro, o balanço novo O som tá gostoso, o som tá gostoso Toca sanfoneiro, o balanço novo Passinho do vaqueiro, tá na boca do povo Toca sanfoneiro, o balanço novo O som tá gostoso, o som tá gostoso Toca sanfoneiro, o balanço novo Passinho do vaqueiro, tá na boca do povo Alô, calvois, alô, calguelos E Tome Corral Oi, atende aí É o seu amor ligando pra você Oi, atende aí Hoje eu acordei com vontade de te ver Não vou esperar Chegar o final de semana pra te ver Ei, 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 ei Oi, e daí pra te buscar Pra gente namorar Só eu e você Sozinho, só nós dois O resto fica pra depois Oi, atende aí É o seu amor ligando pra você Oi, atende aí Hoje eu acordei com vontade de te ver Oi, atende aí É o seu amor ligando pra você Oi, atende aí Hoje eu acordei com vontade de te ver Pra cantar comigo, meu grande amigo Robério e seus teclados Uh, uh, uh Beijo comigo, alemão Não vou esperar Chegar o final de semana pra te ver Ei, 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 ei Tô indo aí pra te buscar Ah, 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 ah Pra gente na... E Tome Forró É pra dançar É pra dançar Alemão do Forró Alô, atende aí Paixãozinha, amor Atende, por favor Atende, por favor Paixãozinha, amor Se você não tem, eu vou Alô, atende aí Paixãozinha, amor Atende, por favor Atende, por favor Paixãozinha, amor Se você não tem, eu vou Tô ligando pra ela E o celular só faz tudo Coração faz tudo Aqui dentro do meu peito Não tem jeito, não Já virou paixão Tô com saudades dela Alô, paixãozinha, atende seu mozão Alô, atende aí Paixãozinha, amor Atende, por favor Atende, por favor Paixãozinha, amor Se você não tem, eu vou Alô, paixãozinha Tô ligando pra ela Tô ligando pra ela E o celular só faz tudo Coração faz tudo Aqui dentro do meu peito Não tem jeito, não Já virou paixão Tô com saudades dela Tô com saudades dela Alô, paixãozinha, atende o alemão Alô, atende aí Paixãozinha, amor Paixãozinha, amor Atende, por favor Atende, por favor Paixãozinha, amor Se você não tem, eu vou Alô, paixãozinha, amor Agora vai, vai procurar outro amor Agora vai sentir no peito saudade Que meu amor deixou Agora vai sentir no peito saudade Que meu amor deixou Eu já senti tanta dor Já chorei noite e dia Já dormi de cara cheia E com a cama vazia Eu sempre te avisava Eu sempre te avisava E você nada fazia Agora arrependida Me diz que quer voltar Sai pra lá sua bandida Agora vai Vai procurar outro amor Agora vai sentir no peito saudade Que meu amor deixou Agora vai Vai procurar outro amor Agora vai sentir no peito saudade Que meu amor deixou Se balança! Agora vai sentir no peito saudade Agora vai sentir no peito saudade Que meu amor deixou Agora vai sentir no peito saudade Agora vai sentir no peito saudade Que meu amor deixou Eu já senti tanta dor Já chorei noite e dia Já dormi de cara cheia E com a cama vazia Eu sempre te avisava E você nada fazia Agora arrependida Me diz que quer voltar Sai pra lá sua bandida Agora vai Vai procurar outro amor Agora vai sentir no peito saudade Que meu amor deixou Agora vai Agora vai Vai procurar outro amor Agora vai sentir no peito saudade Que meu amor deixou Agora vai Vai procurar outro amor Agora vai sentir no peito saudade Que meu amor deixou Agora vai Vai procurar outro amor Agora vai sentir no peito saudade que meu amor deixou E tome fora! Se balança, se balança, galera! Valeu! E tome forró! Sucesso em todo o Brasil graças a você! Fica amor! Alemão do forró, o rei do forró capixabã! Fica amor, por favor, não dissabam Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de cor Bom demais ter você comigo, amor amigo Te pegar, te abraçar, te encher de ver Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor! E fica amor, por favor, não dissabam Fica junto que contigo me amarrou E pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de cor Bom demais ter você comigo, amor amigo Te pegar, te abraçar, te encher de ver Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não dissabam Fica amor, por favor, não dissabam É pra dançar É pra dançar Limão do forró Aô, moça Quero ver todo mundo balançando bem gostoso E tome, forró Eu vou mostrar para você esse meu novo forrazão A bomba no Elinhares tá em toda região Alemão tá estourado, deixa o doido encantar Aonde ele canta o povo vai agitar Vou mostrar para você esse meu novo forrazão A bomba no Elinhares tá em toda região Alemão tá estourado, deixa o doido encantar Aonde ele canta o povo vai agitar É no balanço do teclado É no som do acordeão Chora minha guitarrinha Olha a pegada do alemão É no balanço do teclado É no som do acordeão Chora minha guitarrinha Olha a pegada do alemão Aô, potência Eu vou mostrar para você esse meu novo forrazão A bomba no Elinhares tá em toda região Alemão tá estourado, deixa o doido encantar Aonde ele canta o povo vai agitar Eu vou mostrar para você esse meu novo forrazão Tá bombando aqui no estado, tá em toda região Alemão tá estourado, deixa o doido encantar Aonde ele canta o povo vai agitar É no balanço do teclado É no som do acordeão Chora minha guitarrinha Olha a pegada do alemão É no balanço do teclado É no som do acordeão Chora minha guitarrinha Olha a pegada do alemão Vai, vai, tá gostoso demais Valeu Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.